O cara não tá aí não, rapaziada. Oxi, o cara aqui tava morto, mano. Ah, Evelyn, cansada. Mas vocês estão com medo de entrar aí? É só porque o cara tá de carga extra? Deixa com o pai, pô. Deixa com o pai que eu entro. Não devo... Ai, ai! Cara, que cara... Ele saiu. Ele saiu. Caralho, moleque, tá parecendo um arco-íris, mano.